Fala galera! Vamos para as últimas notícias do Vascão. A situação do Vasco na Série B ficou ainda mais delicada. Isso porque o Ituano venceu o CRB por 1 a 0, neste sábado, e chegou aos 47 pontos. Dessa forma, o Clube Paulista pode ultrapassar o Cruz Maltino já na próxima rodada. Vale destacar que o Ituano tem um saldo superior ao do time carioca. Dessa forma, se o Vasco empatar com o Operário e o Ituano venceu o Cruzeiro, o Cruz Maltino já deixa a zona de acesso à elite do futebol brasileiro. O futebol do Vasco já está nas mãos da SAF, mas a torcida foi atrás do presidente do clube, Jorge Salgado, na hora de protestar após o empate com Londrina. Ao lado de Raniel, o dirigente, responsável pela montagem do elenco atual, foi um dos mais xingados na colina. Ele não estava em São Januário na noite de quinta-feira. Sem poder decisório sobre o futebol, ainda acompanha algumas partidas do time. Ele fez parte da delegação vascaína que foi para Belo Horizonte na ocasião da partida contra o Cruzeiro, no último dia 21. Durante entrevista coletiva da seleção brasileira, o meia Everton Ribeiro, do Flamengo, foi questionado sobre o atual momento do Vasco da Gama. Em tom ameno, o jogador exaltou o gigante da colina e afirmou acreditar no retorno da equipe à elite do futebol nacional. É um grande clube do Brasil, um rival, mas que merece coisas boas e que, quando estiver na primeira divisão novamente, a gente vai enfrentar e com certeza vamos querer ganhar, brincou o jogador. E você, torcedor, acha que Jorge Salgado é o mais culpado por esse momento do Vasco? Diga aqui nos comentários. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!